E aí galera, beleza? Eu sou o André e esse é o 27º podcast da série de Marketing Esportivo Digital no Futebol de Tu E nesse podcast vamos falar um pouco sobre metas Muito importante quando a gente tem algum objetivo ou vários objetivos, a gente estabelecer metas Por exemplo, vamos supor que você tem algum objetivo no seu clube, no seu negócio esportivo Seja na sua academia, na sua escolinha, de repente você tem uma quadra de seu site que você alugue Você tem um objetivo de expandir o negócio, seja o objetivo que for Mas vamos focar aqui num clube Vamos supor que você tem um clube e esse clube tem uma série de problemas na área de esporte Por exemplo, na parte de transporte, no suporte do atleta ali, na parte do campo, enfim Então você precisa estabelecer algumas metas para resolver esses problemas Muitas vezes é complicado resolver tudo de uma vez Então estabeleça algumas metas Por exemplo, qual é a minha meta na área de esporte ali? O que eu preciso fazer para melhorar o esporte? Eu preciso ter um transporte disponível toda vez que for ter um jogo Que for ter algum evento que eu precise levar os atletas Então eu preciso entrar em contato com uma empresa de transporte Ou um parceiro que tenha, que trabalhe com isso E aí você já resolve o transporte A próxima meta qual é? Resolver o problema que você tem no suporte do atleta De repente o atleta precisa melhorar o treinamento e não tem uma academia para treinar O atleta precisa passar pelo médico e não tem um médico um dia Então você já resolve Se estabelece o que é mais importante primeiro Se é o médico ou se é a academia E aí você resolve Você vai lá e consegue o médico e a academia para esses atletas Qual é o próximo fator na área de esporte que pode estar com problema? O próximo fator é o campo A gente não tem tempo de treino O campo está com problema na grama Enfim, então vamos resolver agora o próximo fator Criar essas tarefas e resolver uma por uma Até completar o todo E não resolver tudo de uma vez Que geralmente pode acabar complicando tudo E acabar não resolvendo nada E gerando outros problemas Isso é só um exemplo Não precisa ser necessariamente nessa ordem que eu falei E nem esses problemas Então pode ser também no seu negócio Pode ser na sua escolinha Estabeleça metas até você alcançar o seu objetivo É complicado a gente alcançar um objetivo onde a gente não tem meta Não sabe por onde a gente vai Então prepare seu caminho Prepare onde você deve seguir E é isso Esse podcast foi curto Eu espero que tenha ajudado você de alguma forma Que seja a mínima possível Que eu desperte alguma ideia em você Eu vou estar muito feliz com isso Então é isso Se você curtiu esse podcast Se você está ouvindo pelo Youtube Deixe seu like aí Se inscreva no canal Curta nossa página no Facebook Facebook.com.br Se você quer mais dicas sobre marco esportivo digital Peça para entrar no grupo no Futebol de Tu Facebook.com.br Acesse nosso site também Lá a gente não fala somente sobre marco esportivo digital Como também falando sobre tudo tipo de esportes Dicas, curiosidades www.futeboldtube.com.br Então é isso galera Valeu Até a próxima E é nóis